Favoritos de junho no ar! E hoje eu estou aqui para gravar o vídeo que eu mais amo no mês E finalmente acertar aí, né, todos os favoritos Eu não furei nenhum favorito até agora Teve algumas atrasadas? Teve algumas atrasadas Mas eu espero que até o final do ano Eu cumpra aí a minha agenda de favoritos Todos os meses, porque é um vídeo que eu amo fazer E eu faço todos os anos, eu faço todos os meses Então estou aqui, mais um mês, fazendo favoritos E no vídeo de favoritos Eu sempre conto aqui pra vocês Os meus favoritos do mês As coisas que eu mais amei usar Não só produtos de beleza, principalmente produtos de beleza Que são as coisas mais legais do mundo Mas também algumas outras coisas que eu amo Enfim, nesse vídeo de favoritos tem muita coisa de cabelo E muita coisa de skincare Eu tomei que tipo a rainha do cabelo e a rainha do skincare Vocês não estão me entendendo, vocês não vão me aguentar Nesse vídeo tem muita coisa Porque foi uma das coisas que eu mais investi nos últimos meses, sabe? Eram coisas que eu realmente estava precisando muito Então na minha wishlist, na minha lista de prioridades De coisas entre que eu quero muito E as coisas que eu preciso Eu to dando preferência às coisas que eu preciso sempre Na hora de gastar o meu dinheiro E não só as coisas que eu quero Porque as vezes a gente quer uma coisa que tipo A gente tem uma coisa muito parecida Igual e ainda não acabou, né? Então eu to tentando mudar um pouco Essa minha visão de consumo Há muito tempo já Eu já gravei vários vídeos aqui pra vocês falando sobre isso Mas enfim Se você gosta de vídeo de favoritos Se você gosta de me acompanhar aqui Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super, super, super importante E também se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Porque todos os meses tem vídeo de favoritos aqui Todos os meses tem muitos vídeos legais Minha companhia é muito legal Aquela bem leonina, né? Só que não Vou começar então com um produtinho Que é super baratinho E eu acho que eu nunca mostrei um favoritos aqui no canal De tipo sabonete Que seja pro corpo Mas é um sabonete que me chamou muita atenção Porque eu gostei muito dele Eu acho que vale a pena mostrar aqui É o sabonete da Dove E uma coisa que me chamou atenção É que na embalagem Depois de eu gostar dele Eu fui ler sobre ele Porque assim Apareceu no meu banheiro Eu comecei a usar E aí eu comecei a gostar E fui olhar E ler um pouco mais sobre ele E é o sabonete da Dove Com água micelar Além do cheiro dele ser super gostoso A textura dele é muito, 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 muito gostosa E ele não é um sabonete Que faz aquela espuma assim, sabe? Muito espuma Ela faz aquela espuma Eu explicando como é uma espuma Mas enfim Ela faz aquela espuma Que é tipo uma camadinha Assim na pele, sabe? E não aquele sabão Assim, sabe? Ele tem a textura assim Exatamente de um gelzinho E enfim Eu gostei muito E eu li que ele tem água micelar E que ele purifica a pele E todos os fatores estressantes Ele é tipo anti-estresse Enfim, eu amei Eu não sei se tem tipo Outras variedades dessa Com água micelar Mas o cheirinho é muito gostoso É realmente assim Anti-estressante, sabe? Ou pelo menos virou Porque todos os dias Que eu chegava em casa De noite Eu tomava banho com ele Né? De manhã também tomava banho Mas enfim Deu pra entender É o momento do meu dia Sempre que é um momento anti-estresse Um momento de relaxamento Próximo produto então Eu vou falar de um sabonete pro rosto Como eu tava falando de sabonete pra pele Vou falar de sabonete pro rosto E eu ganhei esse sabonete Da SkinCeuticus Inclusive tá até com um negocinho aqui De venda proibida Porque eu realmente ganhei esse produto E eu não sei se eu terei dinheiro Para comprar ele Eu espero que sim Vamos fazer pensamentos positivos Quando ele acabar Mas eu tenho certeza Que ele é muito caro Só que ele é muito, muito, muito Muito maravilhoso Assim Vocês sabem que eu sempre falo Da Efeclar concentrada Aqui pra vocês Da La Roche-Posay Eu amo Ele é aquele tipo de sabonete Que não importa Quais todos os outros sabonetes Eu teste na vida Eu sempre volto pra Efeclar Efecler Efeclar Enfim Esse aqui Ele é caro E ele vem com menos gramas Do que o da La Roche-Posay Só que num momento Ele tá sendo muito favorito pra mim Porque o da La Roche-Posay Quando chega no inverno Ele deixa o meu rosto Muito ressecado Que ele tem a capacidade secativa Muito, muito, muito Mais forte E aí eu comecei a testar Esse aqui Que é o gel de limpeza Descongestionante Da SkinCeuticus Ele chama LHA Planince Gel Gente Ao mesmo tempo Que ele limpa a pele Você sente a pele Com aquele frescorzinho Depois que tira o sabonete Sabe Ele deixa a pele Com aveludado Tanto que na primeira vez Que eu apliquei ele Eu falei assim Hummm Ele é de pele Que não é oleosa Porque assim que você tira Ele fica com uma camada Tão aveludada na pele E meio que gostosinha Assim, sabe Uma coisa meio que Que depois de um tempo Sai a sensação De que vai ficar oleoso Ela fica sequinha Mas deixa a pele Ao mesmo tempo Com uma textura assim É... Viçosa, sabe Como se tivesse dando Uma hidratadinha ali Bem de leve Uma coisa assim Muito sutil Muito, muito, muito sutil Mas é uma das coisas Que eu reparei Que eu tenho gostado muito Porque mesmo estando Não necessariamente muito frio Mas o tempo tá seco Resseca a minha pele E isso aqui tá sendo Muito maravilhoso Então assim, sério Fica a dica que eu amei E é um produtinho Que eu acho que pode ajudar Muitas pessoas Porque eu tenho certeza Que muita gente que me acompanha Que tem a pele aí Bem prejudicada E que fica bem prejudicada Nessa época também E é muito importante Lembrar que Pele oleosa Não é sinônimo de pele Que não precisa ser hidratada A gente precisa cuidar da pele Precisa hidratar Justamente pra não deixar A oleosidade aumentar Então vamos pra outra coisa Que eu já mostrei aqui No Favoritos Eu não lembro qual foi o Favoritos Mas eu lembro que eu tava Com uma amostra grátis dele E agora eu tenho uma amostra real, né? Um tamanho full size Pra mostrar o produto Que é o Blefagel Mas esse Blefagel Ele foi recomendado pra mim Pela minha nutricionista Pela minha nutricionista Eu nem termo nutricionista Que louca Quem me recomendou Esse produtinho aqui Foi minha dermatologista Eu tava tendo muito problema Com o Tersol Porque por mais que eu tirasse a maquiagem Eu acho que ainda tava deixando Alguns resíduos, sabe? E, gente, sério Eu tô amando Você acha que Você está limpa Você está sem maquiagem Você passa esse negócio assim Sai tipo preto o algodão E o algodão d'água micelar Já não tava saindo quase nada, sabe? Isso aqui sai preto, preto, preto Como se eu tivesse tirando pela primeira vez Todo o rímel do meu olho É bizarro Então, assim Eu não acho que você precise De um negócio desse Se você passa, por exemplo Um rímelzinho Que não seja a prova d'água Pra viver o dia a dia Pra ficar no dia a dia Eu não uso ele com tanta frequência assim Ao longo da semana Porque é quando eu não uso Tanta maquiagem assim Mas final de semana Que eu gosto de sair toda montada Toda produzida Eu uso E é a melhor coisa da vida Não é uma coisa muito prática Não vou falar que é uma coisa tão prática Como, por exemplo O olhinho demaquilante Não, porque você tem que pegar um lencinho Colocar lá Pegar um disquinho de algodão Colocar ele Então, o que requer um pouquinho mais de trabalho Se você tem preguiça Não é a melhor opção do mundo Mas é uma opção que você realmente vê a diferença Eu não tenho tido Master Sol Então, fica a dica aí pra você Se você usa muita maquiagem Você gosta também de viver toda montada E toda nos cílios puxiços Nas colas No delineado É uma dica que eu acho que você vai gostar muito Também Vamos pro próximo produto Que é produto de cabelo Eu, recentemente, fui comprar um olhinho Que eu até trouxe aqui pra vocês Pra mostrar Que eu já tinha mostrado aqui Que é o Oil Reflections da Vela Eu amo esse óleo Mas ele não é o foco desse vídeo de favoritos O foco vai ser esse shampoo aqui Que é da mesma linha do olhinho da Vela Eu fui comprar o óleo E tava na promoção Comprando o shampoo e a máscara Você ganhava o óleo E basicamente saiu o valor De você comprar o óleo e o shampoo, sabe? Mas esse shampoo aqui Ele é da mesma linha Então ele chama Oil Reflections É o Luminous Review Shampoo Eu amo os produtos da Vela de cabelo Eu amo o cheiro dos produtos da Vela Que é uma coisa assim Que eu não consigo explicar De tão bom E tanto que eu amo E tanto que você Quando toma banho Sei lá, no domingo Na terça-feira O seu cabelo ainda tá cheirando assim Muito gostoso Uma das coisas que eu mais me preocupo Na hora de comprar shampoo É saber se o shampoo Vai deixar meu cabelo oleoso Vai deixar minha raiz oleosa E por quanto tempo ele vai durar Segurando a minha oleosidade Se ele não deixar minha raiz oleosa Sabe? E ele não deixa nada, nada, nada Raiz oleosa Ele é transparente Então eu sei que tem essa discordância Tem pessoas que tem cabelo oleoso E acham que o shampoo transparente não ajuda Só atrapalha Mas tem pessoas que também acham Que o shampoo transparente ajuda E pra mim normalmente O shampoo transparente ajuda E não aumenta a minha oleosidade Sabe? Eu acho que vai de caso Caso Vai de cabelo Vai de espessura de cabelo Vai de muitas coisas E muitos fatores E também gosto, né? Porque gosto não se discute Sabe essa sensação que eu falei Do sabonete Do rosto Que você tira E você sente um frescor? É basicamente isso que acontece Quando eu passo esse shampoo Na minha cabeça Eu sinto um frescor E eu sinto uma limpeza Assim Que realmente tá limpando E realmente tá fazendo uma diferença Sabe? Ele não desidrata as pontas também Isso é um fator importante Pra quem tem coloração E tem a raiz oleosa Enfim Só amor Só amor De verdade Amei Amo Tô amando Tô usando muito Próximo produto E mais ou menos O último produto Tem um que eu vou repetir aqui pra vocês Só pra vocês ficarem ligadas Vou até falar logo dele Pera, ó Esse iluminador aqui Quem não viu o vídeo De favoritos de maio Eu vou deixar aqui Pra vocês assistirem Mas esse iluminador Ele é o meu iluminador favorito Ainda esse mês Eu tô tipo louca, apaixonada Só usando esse iluminador Usando todos os dias E muito, muito, muito apaixonada É o Born to Glow da NYX E eu falei melhor dele Lá no favoritos de maio Só não vou ficar repetindo na equação Vou ficar repetindo todos os favoritos E aí não vai dar certo Mas foi um favorito Que permaneceu Muito favorito Nesse mês de junho também Vamos pro outro produto Que é o Color 12 Da La Roche Posay E era um produtinho Que eu tava querendo comprar Há muito tempo Assim, desde que lançou Mais ou menos no verão Eu acho que ele lançou Em novembro Outubro do ano passado Eu não tinha comprado Mas resolvi comprar recentemente E eu tô gostando Muito, muito, muito Foi um produto assim Que realmente me surpreendeu Que eu sempre usei protetor Só que nenhum protetor solar Com cor Me agradava Eu já usava o da própria La Roche Posay E achava que ele pesava muito Ou ficava muito escuro Ficava muito marcado Ou ficava com uma textura Que eu não gostava E esse Color 12 Eu não sinto isso Eu sinto que ele deixa A mesma textura Do protetor solar E ao mesmo tempo Você consegue controlar O tom que você quer Manter o seu protetor solar E eu que sou uma pessoa Muito branca E que nunca achava Um protetor solar Com cor que ficasse Da minha cor Foi a melhor coisa Foi a melhor invenção Que podiam ter inventado Então La Roche Posay Arrasaram Criando Color 12 Sério É muito bom Ele realmente dá pra você Controlar Eu coloco um pouquinho Normalmente aqui assim Do dorso na mão E aí eu vou pingando E vou misturando Conforme o que eu acho Que vai servir Pro meu tom de pele E serve muito Muito, muito, muito bem Eu tenho usado O protetor solar 70 Da La Roche Posay Que eu até já mostrei Aqui pra vocês Ele tem uma espessura Já mais grossinha Então eu acho que isso Facilita Na Na Aumentar a cobertura Talvez se for um protetor De 30 ou 15 fps Não vai ter tanta cobertura Assim Porque eu realmente Não acho que ele acrescenta Tanta cobertura Assim no protetor E também não é um produto Que substitui a minha base Pra sair Por exemplo Se eu tivesse que gravar vídeo Aqui pra vocês Eu não ia sentar Com Color 12 Porque eu acho que ele não Substitui a base Pra uma super produção Mas pro dia a dia Pra ocasiões Assim que eu realmente Quero só tampar um pouquinho Deixar a pele Um pouco mais uniforme É um produto Que vale muito, muito a pena Principalmente no verão Que a gente não tá com muito saco Então eu acho que eles lançaram Esse produto no verão E vai ser um produto Que eu vou usar muito, muito, muito Mais no verão Mais que eu tenha usado Principalmente assim na correria Que eu vou lá Misturo rapidinho E tipo Passo no rosto E tô amando O próximo favoritos Não é um produto de beleza Mas é um produto Uma coisa Um item Que eu estou amando E que tá salvando a minha vida Já falei pra vocês Que eu faço um trajeto De tipo Dois ônibus E metrô Pra chegar no trabalho Então Eu basicamente passo Sei lá Umas duas horas aí Meio que poderia Não estar fazendo nada E aí eu encontrei A utilidade da vida Eu não conseguia muito Ler Durante esse transporte Porque eu sempre Deixava o livro em casa Falando assim Ai não Mas é muito peso Eu já levo Caderno da faculdade Eu já levo Todas as minhas tralhas Marmita Uva Castanha Mil coisas dentro da bolsa Que eu já mostrei aqui Pra vocês também Já levava muita coisa E o livro Era sempre uma coisa Que eu ficava assim Levo ou não levo Deixo aqui Deixo em casa Deixo no trabalho Enfim, sabe Eu nunca queria levar o livro Eu queria levar pra ler Mas eu não queria levar Por causa do peso E aí eu ganhei o Kindle De presente De dia dos namorados E mudou a minha vida Revolucionou meu trajeto De duas horas E hoje em dia Eu faço trajeto de duas horas Parece que é tipo meia hora Eu sou uma pessoa Que eu sempre gostei muito de ler Eu sempre fui uma pessoa Que teve mil livros E lia muito E durante alguns anos Pra cá Eu perdi esse hábito Justamente pela desculpa de Ai não tenho tempo pra ler Ou ai Eu vou ter que levar E aí eu não consigo ler Muito no livro mesmo Porque eu fico com dor de cabeça No transporte Seja o ônibus O metrô E eu também tenho que levar peso Então sempre tinha muitas coisas Que o Kindle realmente resolveu na minha vida A questão de por exemplo Não conseguir ler o livro assim Da dor de cabeça O Kindle não me dá dor de cabeça No fato de por exemplo Você levar peso Ele é tipo Menos peso do que o meu celular Sabe Então é uma coisa que Sério Sério Revolucionou Mudou a minha vida Eu tô muito apaixonada Eu acho que é um investimento Que é um investimento pra gente Acaba que aqui eu posso baixar livro Desde que De história de romance Que talvez você ache Que não vai acrescentar tanto Até um livro de faculdade Até um livro De profissional Até um livro de autoajuda Que pode me resolver Pode me ajudar a resolver Alguma questão emocional Da minha vida Sabe Então assim É um investimento pra você É um investimento pra sua vida E eu estou aqui fazendo a propaganda Sem ganhar um tostão da Amazon Porque eu realmente amei muito Gente E um dos livros que eu tô lendo Eu tô lendo dois livros Que eu tô gostando bastante Que é o livro da Michelle Obama Tô lendo ainda Tô lendo em inglês Então é uma dica minha E eu tô tentando aprimorar o meu inglês Lendo livros em inglês Mas o livro da Gisele Bint Eu tô lendo em português E eu estou amando o livro dela Sério É uma lição de vida É uma maneira de ver a vida Que eu já busco pra minha vida sempre E lendo é uma coisa que eu tô tentando Introsperir na minha vida Introsperir nem sei se tá certo Mas eu tô tentando internalizar Esse pensamento que tá no livro Sabe E ela fala muito sobre Viver de uma maneira bem De levar amor pras pessoas Isso é uma das coisas que eu levo Como premissa fundamental na minha vida Levar amor Levar carinho pras pessoas E esse livro fala muito sobre isso Muito sobre determinação Sobre foco E sobre a vida mesmo Então Tô gostando muito, muito, muito E é isso Tô lendo muito também Vai ter muitas desenhas de livros aqui Eu tô programando o que? Vídeos de livros favoritos Que eu nunca consegui fazer nesse canal Porque eu quase não consigo acabar de ler meus livros E é isso gente Eu espero muito Vocês tenham gostado de acompanhar meus favoritos aqui nesse canal Me conta aqui embaixo quais foram os seus produtos favoritos do mês Que eu quero muito saber E a gente se vê no próximo vídeo Até lá